Shalom, shalom queridos, Deus abençoe, estamos hoje no 25º dia de Teshuvá Muito importante esse tempo, já a reta final, você que já acompanhou desde o início Você que está começando agora, você que se habilitou, você que aprendeu Quero já louvar a Deus por sua vida, mas principalmente entender que esse tempo É um tempo de crescimento, é um tempo de arrependimento Veja bem, o que nos traz uma facilidade para nos preparar para Yankipur É justamente essa linha de entendimento quanto ao arrependimento Veja bem, Yankipur é uma data, como eu falei bem lá no início Yankipur não deve ser visto como peso Mas sabe aquela Black Friday, que você vai ver os preços dos eletrodomésticos, da roupa, de tudo E você acha muito barato e você fala assim, eu não posso perder essa oportunidade Assim também é a preparação de Teshuvá e principalmente Yankipur É um tempo que nós não podemos perder a oportunidade Não podemos deixar de participar Por isso nós temos que aproveitar esses 10 dias de arrependimento Porque que vão do final de Elô, do primeiro de Shishrei até Yankipur Como uma grande oportunidade onde tem uma atmosfera propícia para a santidade, para o perdão Antes disso fazemos esses 30 dias, que de fato são uma preparação para isso E com isso nós andamos cada vez mais avançando, aprendendo, crescendo Crescer todos os dias A gente não pode esperar que um dia nos paralise mais ou menos Mas crescer todos os dias E entender que cada dia é uma novidade, cada dia é um desafio Cada dia também tem a sua dor, mas também tem a sua porção de vitória E é isso que nós precisamos avaliar quando entramos nesse tempo Nós temos que entender que isso aqui não é uma brincadeira Não é algo que vai apenas fazer com que você vislumbre o futuro melhor Não, isso aqui é uma oportunidade Uma bela oportunidade de nós melhorarmos, de nós crescermos E chega em Yankipur, chega rápido Você veja, são 25 dias Daqui a 15 dias nós já estamos em Yankipur Então chega muito rápido um tempo no qual eu preciso transformar a minha vida Eu preciso mudar Ah, mas eu mudei tão pouco Veja bem, qualquer mudança é grata Qualquer mudança já é positiva Qualquer mudança já é extremamente enriquecedora e gratificante Por isso, em nome de Jesus, permaneça nesse tempo Entendendo que não são as suas fragilidades que vão te impedir Se você, como eu falei aqui sobre a Black Friday Você vai às vezes ver uma grande oportunidade de uma compra Com certeza você vai fazer o possível e o possível Para conquistar aquilo de forma a qual você não somente vai alcançar aquilo que deseja Mas também você vai ampliar ali a sua oportunidade de compra Talvez até o seu crédito Você vai fazer de tudo para adquirir aquilo que você almeja Assim é a nossa preparação de Teshuvá Depois os tribunais E assim quando nós chegarmos em Yankipur A porta e os portais estão abertos Então creia que essa oportunidade é poderosa Não deixe que de fato Nada disso, nada da sua própria carne Nada da passagem de tempo Às vezes você olha e fala assim Não, já passaram 25 dias e nada mudou E você, às vezes, você se lamenta e deseja desistir no meio do caminho Queridos, firmeza Coração alegre, coração cheio de impregnado de bênção E que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida Para quê? Para que você possa não somente exercer o seu ministério Sacerdotal nesse tempo Mas também ter um ministério curado Um ministério lavado Então não perca a oportunidade Yankipur, mais do que um dia de arrependimento É uma oportunidade de limpar a sua ficha, tá bom? Limpar a sua ficha De limpar E ter crédito diante do Altíssimo Tá bom? Que Deus abençoe a todos E amanhã estaremos de novo Lembrando que às 18 horas tem preparação para Tabernáculos Entra aí Não é nesse canal No canal vizinho Nosso ministério Zoe Mas que Deus possa te abençoar Que Deus possa enriquecer tremendamente sua vida E você possa alcançar cada vez lugares mais altos Na presença do Senhor Vamos fazer a oração do portal Chegamos agora ao meio-dia E que Deus possa abençoar a tua vida Em nome de Jesus Pai Nós nos apresentamos agora E erguemos escudos de oração Ativando agora a Deus A guarda angelical para a nossa vida Para que possam ser levantados escudos Para neutralizar a ação de espíritos E frequências malignas nesse tempo Anulamos agora a seta que foi de dia A mortandade que assola o meio-dia E tomamos sobre nós o sol da justiça Nos refugiamos na sua sombra, Senhor No seu refúgio Na sua fortaleza No seu abrigo fiel Senhor, para que o inimigo e o aniquilador Não possa nos alcançar Senhor, que todo levante que vem sobre nós Venha cair por terra E nós possamos suportar os dias maus Debaixo da tua presença Erguendo nossos cálices de oração E sendo nós mesmos Os cálices aptos Para receber a tua presença Para que o nosso imunar Seja fortalecida E, Senhor, as suas sete humanações Vêm estar sobre nós Que a glória do Senhor Vêm estar sobre as nossas vidas Traz agora as bênçãos do sul sobre nós Abençoa Israel Abençoa Jerusalém Abençoa a tua igreja Abençoa a nossa família Abençoa tudo que chama pelo nosso nome E que a glória do Senhor se manifeste Nós abençoamos as autoridades Liberamos perdão agora E lançamos fogo sobre as nossas pernas Passamos os ciclos e os rompemos E não ficamos presos Nas operações de sepultura De cronos e caroças Que o Senhor te abençoe E até amanhã Que Deus abençoe Tchau, tchau, tchau